Jovem zagueiro sub-20, sofre infarto e morre tragicamente, antes de partida. A tragédia abalou o futebol paraense neste sábado, D-18. O promissor zagueiro Afonso Roça, de apenas 19 anos, faleceu subitamente após sofrer um infarto, momentos antes do jogo de seu time. O Águia de Marabá, contra o Carajás, pela Copa Pará, sub-20. O fatídico incidente ocorreu logo após o almoço, quando o elenco já se encontrava no estádio Rosenão, palco da partida. A notícia foi confirmada pela Federação Paraense de Futebol, FPF Pará, em uma nota oficial, que anunciou o adiamento imediato do confronto devido à perda inesperada do jovem atleta. Afonso Roça, natural do Rio Grande do Sul, era uma jovem promessa que já havia passado por renomados clubes do Estado, como São José, Jaú e Aimoré. Sua morte prematura chocou a todos os colegas de equipe, treinadores e familiares, que agora enfrentam uma profunda dor e luto. O Águia de Marabá expressou seu pesar em uma nota comovente, destacando o talento e o potencial do jovem zagueiro. Perdemos não apenas um jogador talentoso, mas um jovem cheio de sonhos cuja paixão pelo futebol inspirava todos ao seu redor. A ausência de Afonso será profundamente sentida por todos, declarou o clube, que está prestando todo o apoio necessário à família do atleta. A FPF Pará, em respeito à memória de Afonso, anunciou que todos os jogos organizados pela entidade terão um minuto de silêncio antes do apito inicial, em homenagem a este jovem que partiu de forma tão abrupta e trágica. A morte de Afonso Roça não apenas entristece o mundo do futebol, mas também levanta questões sobre a saúde e bem-estar dos atletas, trazendo à tona a fragilidade da vida e a necessidade de cuidados mais rigorosos para prevenir tais tragédias. O luto pela perda deste jovem atleta será longo, e seu legado permanecerá como um lembrete de seu amor e dedicação ao esporte.